e fala galera e hoje nós vamos ver aqui algumas artes né uns desenhos algumas coisas nós vamos ver as fanartes da Shakira né que né artes que as pessoas fazem e as pessoas desenham né vamos ver começando por essa lá cantando né não sei qual foi o ano esqueci com uma roupa né de saia aí tá um cabelo todo doido e fizeram e mano caraca eu achei bem bonito mano olha que doido velho pessoas brincam muito com estudo com as artes com as coisas assim mano eu achei da hora eu achei muito bom sério hoje mano eu achei 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 e também vou dar notas então esse vai ter nota 6 o próximo próximo o próximo é esse ó que é daquela música nova lá né Bela né ano passado eu sou aqui é novo ainda tá com esse casal velho esse essa calça aí e tal esse cabelo a um né não só isso parece aquele negócio do anime velho velho olha que doido muito bonito também gostei esse aqui acho que eu vou dar nota tá vamos muito a boca eu vou dar nota 7 olha esse nossa não mano olha esse nossa melhor ainda vai ser aquelas animações velho de pintura mano sei lá como eu posso te mal olha esse fanart muito boa gostei olha esse mano você acha que é melhor até agora esse aqui tá com nota 9,3 levanta para essa 9,3 eu gostei muito boa aquela foto dela né como ela tá com essa roupa aqui ó um show que ela fazer mano olha que dá o próximo mais um igual a esse aqui ó só que aqui acho que foi né todo desenhado né no papo cara que você que é melhor que esse mano e nossa esse aqui vai ter nota 9,8 esse aqui vai ter nota 9,8 olha tá todo desenhado bonitinho ó detalhes eu não não tenho nada cor saindo pra fora não tem nada cor saindo pra fora não tem é uma parte branca né mano ó nota 9,8 gostei muito isso aí acho que é o melhor até agora mano o próximo esse olha daquela música dela lá ó né muito boa também olha que da hora todo desenhado também você vai ganhar nota 6 e o próximo esse aqui esse aqui foi nossa olha ele tem que pegar no photoshop parece que eles aqui parece que eles pegaram no photoshop mano porque olha mas tudo bem muito bom esse aqui vai ganhar nota 8 tá que eu até tem uns negócios lápis papel ó a mesa um olho aqui maravilha mano nossa e com todos os fãs né um monte de pessoa tem que fazer tipo arte né e fanat mano considera pra ser uma fanat do ser uma celebridade ou famoso ou artista sei lá o que mano mais um oi esse esse aqui não nota 10 não tá muito igual esse aqui ganhou nota 10 muito bom vai ser tudo desenhado olha isso o cabelo né a roupa toda o corpo tudo né mano olha isso não nota 10 10 né mano muito bom eu amei esse aqui é muito bonito né cara olha isso eu não sei como é que eles fazem isso olha pra beleza esse aqui é muito bom tá muito bom todo um óbito que ficou muito bom velho rapaz aí tem que ter muita concentração olha isso meu Deus que ficou muito bom velho é o próximo a esse aqui é um anime esse aqui é um anime ó o dela nem do aquela a cane olha a ideia de 10 na copa olha isso aqui é anime ó tá bom esse aí vai anotar sete 7,4 tá muito bom esse animal tá muito linda ainda ainda mesmo achar como nós tá muito bem da memória isso em versão de mim muito da hora de mim até tinha até outros que eu já visto também esse aqui eu vou mais da hora velho e para finalizar temos esse aqui olha nossa muito fofa né que o papel até uma mesa lápis aqui ó esse aqui vai ganhar nota 8,7 muito bom também desenhado detalhado o cabelo da cara o rosto né alegre gostei muito também então galera esse foi visto das panadas achar que entendeu peguei em nove né e e o vídeo né que a gente finaliza aqui não gostado então é isso aí até o próximo tchau